E aí Eu não acreditei quando eu fiz a proposta Eu fiz a proposta de zoeira, cara Pensando que ele não ia aceitar Mas no FIFA, o preço dele é muito caro E aqui no PES Eu paguei 30 e poucos milhões, cara Se eu não me engano Então foi barato Eu não acreditei, sinceramente Eu não acreditei, cara Também vou trazer o Cavarral pra nossa direita Isso é importante E quem eu trouxe, pessoal? Vocês vão ver agora aqui Quem eu trouxe O Cristiano Ronaldo O Luke Shaw O Totti, novo O Alex Zagueiro Esse Biava Zagueiro Vendi, vendi O que mais veio? Eu acho que por enquanto Eu vendi também o De Jong Então vou ter que usar o Montolivo por enquanto aqui Como volante Vamos lá pro jogo Um jogaço contra Juventus Nosso primeiro jogaço aí Fora de casa No Juventus Stadium Olha o timaço deles Vamos jogar com Começa o jogo Vamos lá, Milan Vitória, hein, mano Escanteio Balotelli pegou Balotelli Que golaço, velho Que golaço, velho Cristiano Ronaldo aqui pela esquerda Cristiano Ronaldo Pegou o Cristiano Ronaldo Cortou o Cristiano Ronaldo O que que é isso? Daí, Cristiano Ronaldo Daí? Daí, tudo daí? Pegou o Bonaventura Sobrou Cadê a bola? Olha ele chegando Tira o Luque Chau Fim do primeiro tempo, pessoal O Cristiano não apareceu ainda, pessoal Mas eu creio que ele vai Mostrar aí daqui a pouco Vai se adaptar ao time 1x0, gente Vamos lá, Milan Vitória Sussu Passou lá Balotelli Que gola no Balotelli Lá, Cristiano Ronaldo Passou lá, Cristiano Ronaldo Ah, meu Deus É pra ter chutado, né, cara Tentei passar pro Cristiano Ronaldo Não deu certo Honda Cristiano Ronaldo Aqui Opa, Cristiano Ronaldo Opa Que isso, juiz? Cartão vermelho, cara Amarelinho, velho Cê é louco Olha o Tote, mano O cara de meia 17 anos Já tem 81 de over, cara O cara voltou muito Tomado, velho Cê é louco Olha o Tote aí, cara Chegou pra meitar, hein, mano Tão matando aí o Cristiano, cara Só fazem foto no Cristiano E o juiz não marca foto O goleiro aceitou Aí não pode Goleirão Quase o Van Persen Que joga ali no Na Juventus, no caso Quase fez esse gol, hein, mano Cristiano Ronaldo passou lá Cristiano Ronaldo vai receber Não Cristiano Ronaldo Passou aqui Menés Chutou Menés Menés, né Gol Com o passe de Cristiano Ronaldo, cara E o segundo gol Do Menés Acabou de entrar Já fez gol, hein, mano Com o Cristiano ali, cara Mudou demais, mano Seriamente Mudou demais Vai se dar muito bem Cristiano Ronaldo E... Balotelli Opa Falando nisso Tomei um gol aí Gol Da Juventus Ó Se empatar agora Eu vou chorar, mano Na moral Ah, fecha Tomamos o empate, mano Falei, velho Não pode ser, mano Não tem jeito, cara Quando ele vai empatar Entrou ele na área Gol Olha isso, mano Dois a dois É a vitória, mano Meu Deus, cara Não pode ser, mano Não tem falta, né, cara Inacreditável Ah, meu Deus Então, pessoal Fim de jogo Dois a dois Tirei em casa Contra a Roma Só jogar, assim, pessoal No San Siro Ali, Cristiano Ronaldo Tira um print aqui, cara E vamos lá Começa o jogo Vamos lá, Mila Jogo em casa Quero vitória, hein Boa na aventura Vanguique Chutou Vanguique Gol Vanguique O gol do Mila 1x0 A gente Mano, ruim, cara Que a gente consegue Fazer o gol Só que O time cansa E deixa empatar Cristiano Ronaldo Que isso Que isso, juiz Meu Deus, cara Só amarelo Já era vermelho Já, mano Quanto a foto Do Cristiano Ronaldo Ó Começa o segundo tempo 1x0 a gente Vamos manter essa pegada Ah, tomei esse gol, cara Agora foi um golazo, hein, mano E turbe Fecha aí, Rami Fecha Fecha, fecha Fecha, fecha Só fechar Só fechar Só fechar Tomei a virada, mano Olha Cadê a falta? Cadê a falta, juiz? Ah Marcou impedimento Tá sendo falta, cara Tá de brincadeira, mano Não tô falando, cara Que roubado Tá, e outro golaço, mano Uma hora foi um golaço, mano Parei, velho 3x1, hein Que isso, velho O cara não consegue defender nada, mano Foi uma Uma bela batida Mas, pô, cara Ah Meu pai Não 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 E fim do jogo Ah 3x1 Roma Fazer o quê? Perdemos A culpa não é minha Do jogo Fazer o quê? Esse foi o vídeo de hoje Deixa aí seu like Seu comentário Aí na descrição Tem a playlist da série Tem meu Twitter Meu Facebook Meu Instagram E meu Skype Segue lá Até o próximo vídeo Falou Fui